olá pessoal bem agora completando dez anos de empresa é com muito orgulho aqui pelo tempo percorrido e aprendizado nesses dez anos né somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no brasil tá aproveitando aqui ó escreve-se nosso canal e deixe seus comentários hoje é um dia muito alegre para nossa empresa que estamos lançando nossa base magnética que tal capacidade primeira base magnética no brasil com esse suporte aqui qualquer vantagem permite você trocar o cabo né sem precisar trocar a base com isso é que às vezes a que quebra o cabinho na ponta aqui você joga a base inteira fora com isso não você mantém a sua base e troca somente o cabo temos alguns exemplos o lector aqui ó esse minha fêmea para biofim mini hf para rádios motorola temos também com bnc tnc sma macho você rosqueia a antena aqui opera que operar o rádio marítimo tá pronto só troca varita aqui já tem lá que trocar de rádio só troca o kit do cabo tá pronto já tá vendo a outra solução aqui só tá um conectorzinho pra gente ver como é que é um conectorzinho com o cabo blindado vai com a vedação depois pegou uma ponta lá nossa antena dual band onde você opera seu ht seu rádio móvel etc as antenas suporta até 200 watts um poderoso imã aqui um composto nosso né o material é feito com composto aqui ó suporta raios UV dinâmico bonito e o mais mais legal 100% nacional desenvolvido para nossa engenharia os parafusos expostos aqui são de aço inox tá aí feito para durar aqui a base aqui ela não é ferro é uma base de alumínio e contratado aqui ó ou as vezes anodizado preto ou pintura né pox pó você tem um brilhante que a gente se vê lá no espelho e é isso aí ó somos uma empresa de engenharia vamos encontrar nosso décimo ano de mercado e muito feliz porque é um momento mágico para a sua empresa desenvolver produtos aqui no brasil como temos outros vídeos aí com tecnologia nacional vigiando empregos aqui ó tá vendo nossas antenas aqui aqui todas elas usamos dual band né aqui é um uso fixo padrão tem uma frequência fixa tem um transmissor de fm um tem um rádio que quer receber aviação né frequência de aviação só falar com a gente depende do anúncio aqui a gente vai colocar né do código do produto aí já vai ou para aviação para rádio motorola rádio balfeng rádio e aí temos para todos os rádios e se tiver manda uma foto para a gente a gente verifica qual conector do seu rádio tá temos bnc tnc macho né UHF conector N e etc enfim todos os cabos padrões para rádio de comunicação bom pelo menos uns 90% deles aqui é uma versão com conector macho UHF e qual que é a pegada na nossa empresa aqui você compra a base e o cabo você compra nós vamos ter vários tipos de cabos é 4 metros 5 metros 10 metros 15 metros enfim você faz o que a sua necessidade aí a gente monta o cabo para você somos uma empresa de engenharia todos os produtos com nota fiscal e gerando empregos aqui no brasil hein meu muito obrigado aí por participar do nosso canal da nossa festa e da nossa alegria de ter chegado lá bom todos 100% internacional desenvolvido aqui para a nossa empresa vamos fazer as validação de aço inox robusta e em breve a gente vai ligar todas essas antenas aqui em novos equipamentos que estão chegando aqui nós temos analisador de espectro aliás analisador de antena e está chegando analisador de espectro também já temos latinhos né vamos simular agora ligado analisador de espectro de transmissão eficiência de sinal etc muito legal aí também deixe suas sugestões aqui que a gente faz os testes também porque somos uma empresa de engenharia tá bom um abraço pessoal meu muito obrigado por participar do nosso canal aí ficar feliz com a gente aqui é isso aí até a próxima e valeu tchau tchau e não se esquece de inscrever no nosso canal em valeu em e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí